Meus amigos, quem fala aqui é Afonso Machado, exatamente do bairro Jardim Iracema É, Jardim Iracema, qual o nome dessa rua aqui, meu amigo Chico? Rua Pomar, Rua Pomar Rua Pomar, esse é o meu primo Francisco Bizerra, mais conhecido como Chico Gente, vou dar um joinha aqui, cara, pra turma aí que curte o canal Afonso Machado, jornalista Rua Pomar, então nós estamos aqui filmando exatamente aqui o Jardim da Titia Livramento Livramento, carinhosamente conhecida, tratada como Tia Mento Olha que plantas bonitas, que roseiras, ela é a irmã da minha mãe Ela é a irmã mais velha da minha mãe, ela já tem 92 anos A mamãe, se fosse viva, teria exatos 86 anos Como vocês podem observar, como no Jardim da Dona Maria do Carmo Machado tem aquela flor branca ali Que você observa que é justamente o Cajado de São José Aqui na casa da irmã dela, Dona Livramento Machado também tem, ó E como tem, viu, inclusive também a rosa sem cheiro, ó Mesma planta que foi batizada pelo nosso pai, seu marinheiro, seu gerardo marinheiro como rosa sem cheiro Porque, ó, não exala nem um aroma Não exala nenhum aroma, ele batizou de rosa sem cheiro Mas são lindas plantas, né, que você pode observar aqui no Jardim da Dona Maria do Livramento A irmã mais velha de minha mãe, da Dona Maria do Carmo Machado Aqui a Dona Maria do Livramento, que nesse exato momento está fazendo sabe o que? Você conseguiria me dizer, conseguiria adivinhar, internauta, o que é que a Titi está fazendo? Nesse exato momento são mais ou menos 17 horas e 30 minutos No país das mentiras públicas e das verdades ocultas Essa planta aqui, ó, eu também tenho ela lá no Jardim da Mamãe, é... Não sei o nome, mas é a mesma É uma planta que tem espinhos, mas que brota lindas rosas Agora nós vamos tentar filmar aqui, né, discretamente a Dona Maria do Livramento A nossa Titi, ouvindo a missa dela Que ela todos os dias escuta a missa através do rádio Nós estamos fazendo exatamente a filmagem com a senhora Nós filmamos o Jardim e agora estamos filmando a senhora Ouvindo a sua missa, né, que ela todos os dias escuta essa missa, a Titi? É, todos os dias Com a rádio? Dom Bosco, né? Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora de... Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Aqui tem as outras imagens lindas aqui Nós não queremos atrapalhar a sua missa, viu, Titi? Porque aquelas outras filmagens... Acabou-se É, não deu muito certo, mas pode ser que elas estejam arquivadas aí Nós vamos tentar localizá-las Vai, vem ali Ah, vamos lá, vamos agora Agora a senhora é quem manda A senhora é quem manda Maria do Livramento Machado Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Homenagem A senhora Maria do Livramento Machado Em comemoração dos 10 anos de informação Que o problema é minha vista, que eu não trouxe o óculos, ó Dez anos de... Espera aí, rapaz, não estou conseguindo ler aqui Esse nome aqui É, mas vamos dar um jeito aqui Chico, chega aqui, Chico, por favor Vem aqui para mim, se não, porque eu não trouxe o óculos, não estou conseguindo ler aqui, ó Isso aqui é... Ó, vou ler aqui bem rápido A Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Ceará É, homenageia a senhora Maria do Livramento Machado Em comemoração... Dos 40... Dos 10 anos... Dos 40 anos, né Dos 10 anos Dos 10 anos de... Promoção Não, não A aprovação A aprovação É a aprovação da lei da... Da lei... Não é, Chico? Então, peçamos aos... Anistia Está conseguindo enxergar também Anistia Ah, pai, comemoração Aos 10 anos da... Aos 10 anos da lei da anistia Agora é pronto Agora nós conseguimos ler Porque, a minha vista Eu não enxergo bem sem óculos Nós viemos até aqui Fazer uma filmagem com a Titia Menta Mas esquecemos de trazer o óculos Pois não prevíamos Ler esse texto aí, né São letras minúsculas, né Mas, deu para entender Deu para entender Todo mundo leu Todo mundo entendeu Aqui é a imagem de Cristo Aqui é a imagem de Nossa Senhora Que Nossa Senhora é essa aqui, Tia? Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Aqui tem vários outros santinhos Aqui é um altar Aqui é um altar Acabou de falar Ah, Tia, pode deixar Agora vamos filmar um pouquinho aqui Ela ouvindo a... A Santa Missa A Santa Missa Na Rádio Dom Bosco Na hora que eu parei O padre parou também de falar A resposta será Senhor, Deus da vida Escutai-nos Senhor, Deus da vida Escutai-nos Acompanhai Com vossa graça Vossa igreja peregrina Livrai-nos Livrai-a dos perigos Livrai-a dos perigos Que a cercam E iluminai-a com vosso Santo Espírito Para que continue livre e fiel Em sua missão Nós vos rogamos Senhor, Deus da vida Escutai-nos Aparai os trabalhadores De vossa vinha Animai-os na fé E no fervor missionário E fazei renascer Na esperança Os que andam tristes E desanimados Nós vos rogamos Senhor, Deus da vida Escutai-nos Mostrai-nos Vossa bondade E fazei-nos Vossa face divina Na face dos irmãos e irmãs Principalmente Dos mais sofredores E abandonados Nós vos rogamos Senhor, Deus da vida Escutai-nos E santificando as ações Bom, como disse a Titi aí Senhor, escutai-nos As nossas preces Nós agradecemos a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana Por um vídeo super legal Que é justamente registrando aqui A minha titia querida Do coração A irmã mais velha de minha mãe A dona Maria do Livramento Machado Aos 92 anos de idade Minha mãe Se viva fosse Teria 86 Então, agradecemos a Deus A Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Benção, tia Eu sou maior Que a sua mãe Seis anos Pronto Mas Deus quis levá-la antes Deus é quem sabe de tudo Quem manda E quem resolve tudo Deus, Jesus E a espiritualidade positiva Não mais Valeu Deus Valeu Jesus Valeu, tia Menta Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Amém E assim seja Valeu Deus Valeu Jesus Valeu, tia Menta Tia Menta